A Prefeitura de Fortaleza deu início à segunda etapa de alargamento da Avenida Sargento Hermínio. A intervenção é uma iniciativa do Governo do Estado e Prefeitura, com investimento de R$ 25 milhões, impacto para cerca de 17 mil veículos que passam no local diariamente. Em virtude das obras, a Rua Coronel Mozart-Godin terá um trecho bloqueado. Nós estamos dando início à obra da Avenida Sargento Hermínio. Essa primeira fase da obra a gente vai iniciar por uma drenagem na Avenida Mozart-Godin. Então, teremos alguma interdição de tráfico nesse trecho, onde será todo o acompanhamento da AMC e dos operadores de tráfico. A obra da Sargento Hermínio é uma obra de 1,5 quilômetros de extensão, entre a Olapilac e a Padre Anchieta, onde a gente vai fazer toda a requalificação da via, com alargamento, calçadas, canteiro central, nova iluminação, paisagismo, nova pavimentação, onde ela tem um prazo de conclusão de 18 meses. Então, a nossa previsão é que até agosto de 2021, a gente possa estar entregando essa obra, mas que antes disso, algum trecho dela, a gente já consiga entregar mais esse benefício à população de Fortaleza. Então, Nunes para o Minuto Assembleia.